Modelo da Level 20, que é esse que eles têm. Olha só esse modelo aqui, ó. Desenvolvido pela Model Indy Laser. Tem projeção aqui na tela, é difícil de mostrar por causa do reflexo. Tem vários modelos aqui no stand deles. Esse aqui é baseado no Level 20 VT. É um tanque. Continuando aqui, a gente tem outros modelos. Então tem alguns que são meio semelhantes devido ao gabinete base ser o mesmo. Olha um baseado nos Avengers aqui, ó. Esse é o Level 20 GT. Um aqui todo laranja. Outro bem bacana aqui, ó. Temos sempre uns mais criativos que os outros, né? Olha esse aqui que bacana. Todo baseado em engrenagens aqui na frente. Aí se você for vendo os países, é Filipinas, Tailândia, Austrália. Tem de todos os lugares. Essa parte de baixo desse Level 20 tem um tubo de nitrogênio. É um modelo da Bélgica. Olha esse que bacana. Traz uma tela de configuração. Modelo do Canadá. As vezes o legal é que a gente consegue achar o model mostrando o produto e fazendo a divulgação. O caso desse aqui. O Eric Bergwest está aqui demonstrando o projeto dele. Bom, enfim. São vários projetos da Thermaltake. Vou passar por trás aqui para vocês verem um pouco por trás. Ó, comemoração dos 20 anos da Thermaltake. Esse aqui é bacana ver por trás, porque dá para ver um pouco melhor. Aqui tem os cases dos competidores e estava em votação aqui. Então você consegue ver os modelos, as criações. Olha esse aqui, ó. Na lateral tem uma tela mostrando o CPU, o GPU, a temperatura, como é que está funcionando. Tem o patrocínio da Trident, da memória Trident Z. Aqui esse case tem Liquid Cooling, tem o kit todo da EVGA aqui, ó. Duas RTX 2080. Um case baseado no chipset X299 da Intel. Oito pentes de memória. Aqui ao lado tem um modelo que parece ser bem simplesinho, mas olha lá dentro. Vamos continuar aqui, ó. Tem uns modelos bem legais, desenvolvidos. Cada um tenta se diferenciar com um estilo diferente. Olha esse daqui. Gostaram? Parece um motor V-Twin. Acho que é essa a inspiração mesmo, da Harley. O desenho lembra bastante. Aqui não fala o nome do projeto ou inspiração. Mas lembra bastante um motor V-Twin da Harley Davidson. E olha essa torre aqui que bacana também. Essa torre é legal porque acaba sendo compacto, olha. Ele não é muito largo, ele é bastante alto. E olha o líquido correndo aqui, ó. Faz um efeito super legal. Aqui tem outro modelo. Parece que está numa redoma. Para os gamers, olha esse que bacana. Baseado no Metro, inspirado no Metro. Tanto no case, quanto na placa de vídeo. Eles criaram um personalizado. Olha a máscara aqui, ó. Que bacana. Esse aqui é um dos mais legais, sem dúvida. E continua. São muitos, muitos modelos. Alguns mais chamativos. Olha, esse aqui muito bacana também. Baseado no Apex Legends. Mas o vencedor, galera, sem dúvida, é esse aqui ao lado. Esse aqui, o nome dele deve ser Sextou. Sem dúvida. Olha esse aqui. É uma cervejeira, meu amigo. Esse aqui une o melhor dos dois mundos. Você já pode usar o computador na cesta, acabou, você nem sai do computador. Esse aqui é para o cara que quer ficar jogando, virar a cesta, ele já tem o estoque junto. Que bacana. Aqui ao lado, olha. E eu vi usando aqui. Agora o modern não está aqui. Antes ele estava. E ele ligava e pegava, tirava a cerveja na hora e funciona. É totalmente funcional. Patrocínio Heineken. Ó, vamos dar os parabéns para esses dois caras aqui que fizeram esse modelo, ó. Três, na verdade, né? Por fim, tem mais um aqui. Que ele é todo resfriado por nitrogênio líquido. Olha ali os tanques. Enfim, são vários modelos. É até difícil escolher o melhor, mas eu fico por aqui. Que para mim, esse aqui é o mais, digamos, funcional. Porque ele atende outras demandas. Mas esse do Metro também está bem bacana, sem dúvida. Se você gosta de games, se você já é mais chegado em motos, Esse aqui é matador, esse vetuinho aqui. Está lindo demais. Está super trabalhado. O trabalho que deve ter dado para fazer isso, as peças, tudo. É sensacional. Até o computador fica escondido. Se bobear, está do outro lado. Eu vou dar a volta daqui a pouco. E essa torre também está bem bacana, porque ela é... Dentre os modelos, ela acaba sendo mais fácil de posicionar. Se tu for realmente usar no dia a dia. Olha esse aqui do Metro, visto por trás. Tem uma arma na parte de baixo. Sistema de cooling mais na parte de cima. Esse outro aqui também. Esse realmente é do mal. Obrigado. 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 Obrigado.